e fala aí pessoal bom dia tá compartilhando com vocês aí mais um pouco aqui da obra do barão é um duplex um duplex aqui que a gente estamos fazendo aí ó as bitorneirazinho aí ó essa aqui essa aqui eu vou levar para São Pedro se Deus quiser segunda-feira ela vai para São Pedro que pegamos pegamos uma obra lá no Viverde e eu vou levá-la para lá já tá revisada e pronta para ir trabalhar mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da obra esse aqui é o esses são os painéis né os painéis foi que a gente desformamos aqui da parte de baixo e vamos ver o que que a gente consegue aproveitar lá para cima senão a gente temos que desmontar eles e montar novamente as medidas às vezes não não bate não bate cem por cento mas a gente já tá limpando aqui alguma coisa já estamos limpando aqui justamente para aproveitar material né a gente vai fazendo essa seleção vai limpando tudo juntando aqui deixa junto e de acordo com a necessidade a gente vai pegando aqui nos montes né as partes de escora aqui vocês podem observar que as madeira menor a gente vai jogando aqui e quando chega aquela parte né que tem madeira que não dá mais para usar né é um pedaço muito pequeno que não vai ter mais utilidade a gente retira para não ficar aqui tipo para não virar entulho na obra essas partes menores que não vai ter mais utilidade a gente faz a retirada daqui essas aqui vão ser utilizada lá em cima essa parte de mão francesa né da das formas da parte de esse sentamento e como eu já falei algumas vezes nos vídeos aí esse aqui é um duplex essa é a parte da escada aí ó o pessoal forrou aquelas taubas ali para ficar um pouco mais segura porque lá de cima fica um pouco perigoso e vou tá subindo ali mostrando um pouco para vocês como tá o andamento lá em cima aqui pessoal isso aqui é uma sacada essa sacada é um dos uma sacada ela tem um metro e quarenta de extensão é não sei se o pessoal sabe aí mas é considerado sacada quando não tem nada aqui embaixo não tem nenhuma coluna sustentando ela se ela tivesse colunas colunas aqui seria considerado varanda a sacada não é considerada de acordo com com comprimento largura dela e sim com a estrutura dela para sustentar essa tem um metro e quarenta a de cima vai ter dois metros porque ela vai ter um metro e quarenta para cobrir a daqui e mais sessenta de beiral e aí a parte de cima e fazendo aí as guia as guia né para o sentamento a gente tem que fazer toda essa parte de aqui ó não tem para onde fugir tem que fazer toda ela e depois viremos armando as ferragens é um trabalhozinho um pouco demorado porque aqui a gente não pode cometer erro que o trabalho tem que ficar bom então a gente prefere com uma e mais devagar né com mais cautela e fazer as coisas direito é por isso que é uma obra que tá indo um pouco um pouco lenta digamos assim mas tá tudo perfeito graças a deus aí a escada olhando aqui de cima e aqui né a proprietária que vai ter uma uma vista privilegiada dessa sacada aqui ó é privilegiada mesmo porque vai estar de frente para a área de lazer na piscina e não tem possibilidade nenhuma de ninguém construir na frente dela terreno um deles já é de esquina é isso aí pessoal peço a vocês aí mais uma vez aí que se inscreve no canal compartilhe meus vídeos dá um like e ajude o canal a continuar crescendo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí